Senhorinhas aí, se exercitando, é Fica-Fit. Aqui estou na região metropolitana do Recife. Sábado e domingo. Oi, boa noite! Boa tarde, né? Curta Candeia Festival 2023. Caramba, está incrível hoje o movimento. Vários tipos de plantas que vêm daqui, né? Coca doce, Coca salgada. Parece que é a partir de R$ 4,00. Aqui estou na região metropolitana do Recife. Aqui é a onda de Candeias, né? Vou apresentar a você. Nesse momento é uma tarde. E vou passar aí a frente, meu amigo. No caso, na feirinha que está acontecendo nesse momento, né? Aí você vai ver todo o movimento aqui do calçadão. De Candeias, vamos chegar até Piedade. É um bom lugar para você visitar, vir com a família, sozinho. Hoje é dia muito movimentado. Final de semana, meu amigo, movimento intenso. Que é sexta-feira, né? Começa sábado aos domingos. E você gosta de movimentação, né? Se você gosta de tranquilidade, segunda-feira até as quinta-feiras. E você vai fazer um passeio aqui. É bom demais, hein? Essa aranha aqui é boa, tem bastante esses é chorantes, esses bazinhos. Oi, tudo bom? Um monte da hora. Um monte areava... Um monte de tempo. Um monte areia com a cansa. Um monte de tempo, né? Dias? O Waldo, um monte ao meio do localmiş passes. É só animação aqui em Candeira Top demais, aqui é mais melhor do que piedade ainda, eu acho O que acontece aqui? Essa feirinha aqui, no caso, sexta-feira, sábado e hoje domingo Oi, boa noite Boa tarde, né? Tudo bom Só que hoje eu não passava muito tempo aqui não, né? E também tá com esse som aí, pode complicar aqui o meu trabalho Ah, que legal, ficou bem mais grande aqui a feirinha Boa tarde, minha amiga Aham, tá certo Só coisa boa aqui Boa tarde Olha aqui, todo sábado das duas horas às oito horas da noite, hora de Candeira Parece que não acontece na sexta-feira não, agora é o sábado Olha aí, uns pula-pula Agora as criançadas, vende churros Nossa amiga que vende churros E aqui acontece no caso da feirinha, né? Todos os domingos Olha como tá legal ali assim, vou passar, dá uma passadinha aí E aí depois eu volto novamente, né? Bom que tem policiamento ali Que é muito importante, todo mundo sabe Essa aí é bolo no pote Boa tarde Só coisa boa aí Aqui vem no caso, bolo de rolo Ali é coxinhas, doce também Aqui no caso também vende salgados Oi, boa tarde Aqui também vende salgados Essa pessoa não veio É complicado, tá tocando música aí, né? Pessoal aqui vende pachéu Aqui vende cachorro quente Aqui só uma rana, o caso vende açaí Já tá com o seu enfermador, ele fecha aí, ó Poxa Legal, né? Curta Candeia, festival 2023 Vamos embora dançar, vamos embora coxinha É legal Vem ao lado do meu bar, né? Aí eu vou voltar Aí eu vou passar novamente lá na feirinha Vamos ver como é que está lá o movimento Hoje em dia, sorvete, felicitado aí, ó É bom demais o sorvetinho Então, só preparando aí, é Comida gostosa Espera aí, só coisa não é boa R$7 aqui o cachorro quente Vendendo pachéu aí, R$1 Ali, a partir de R$6 é reais Coxinha, salgados Agora a coisa é boa Oi, boa tarde Cachorro quente lá, amor Boa tarde, tchau, até lá Espera aí, está lotado hoje Caramba, está incrível hoje o movimento Vendendo aqui pênis Oi, minha amiga, tudo bom? Boa tarde Os tem na partida e quanto? Eu tenho de R$100 a R$120 O mais caro é R$120 E eu tenho a linha premium, viu? Que é esta aqui, que é novidade da Nike É essa feminina E essa masculina É o novo mundo Beleza, obrigada, viu? De nada, a gente aceita todos os cartões Está certo Isso aqui vende sandálias Vende tal, tal, lá, tudo bom? Quanto colchão é só para 10? Ah, R$35, né? R$25,00, tem de 10 Obrigado Obrigado, vim sim Minha família vende aqui É colar e loteria, não é claro É, toda a vida essa aula, não é só do Ah, que massa Hoje está legal demais Aqui vende queijo Está bom Está chegando agora Não sei nem para onde é que eu vou olhar Tanta coisa boa Olha que bonita as almofadas Esse desenho Aí vende bolsas Para colocar o dinheiro Aqui vende plantas Boa tarde Tamambaia também vende Vários tipos de plantas que vende aqui, né? Bota 37, cala Amso, olho Tamambaia Tem uma variedade muito boa Trabalha para mais de tantas espécies Poxa, que ótimo E a rosa do deserto, quanto custa? A rosa do deserto, aqui está de 75 75 Poxa, ela cresce mais do que essa daí? Cresce Cresce, né? E botar no chão, dependendo da espécie Vai de 100, 5 metros de altura no chão Vai de casa, aqui vai ter o tamanho da planta É o dono Porque vai bater a pauta Ela precisa ser feita a pauta regularmente Pelo menos uma vez por ano E fora de raiz para que ela não cresça nada assim Tá certo Beleza, obrigado, amigo E é isso, aqui no caso vende bastante bolsas, né? 35 Copo térmico, 25 reais Crítico, 3 garrafas 49,90 Bom, ali sim Aqui no caso vende toucas E vamos olhando aqui o movimento, né? Dessa praia linda e maravilhosa Forte, muito bom tênis Acho que você viu o vídeo, né? Que fiz Pessoal, gostou muito Puxei lá no Instagram Eu passeando aqui de bicicleta, né? E filmando a lua Ficou muito lindo Complicada a música Vai complicar aqui esse trabalho Nós aqui nessa praia, né? E muitos treinadores Trazem as crianças também Para eles fazerem treinamento aqui O pessoal que treina as crianças Que querem ser jogadores, né? Vou tubar também aqui, ó E aqui cheguei no calçaldão de piedade, né? Saímos de Candeias Veja que espetáculo é essa imagem, né? Do mar, o horizonte Pessoal ali, né? Acho que luta é Judô, taekwondo Essa área aqui é boa demais Para você passear Principalmente pela manhã e a tarde As pessoas estão investindo bastante Aqui nessa área, viz Pois é Até se você fazer o que? Um restaurante Ou uma hamburgueria, né? Vai dar muito certo Não sei se você está se planejando, né? Para vir morar por essas bandas daqui Mas acredito que está, né? Está ansioso também para vir aqui Alguma odessa E aí, o tomate está muito agitado, né? E aí, o tomate está muito agitado, né? Academia PCD Essa aqui é da área central, né? Aqui de piedade Pessoal se concentra muito aqui nessa área Porque aqui tem o parquinho das crianças, né? É embora Para você trazer suas crianças Comer uma pipoca Uma pipoca que eu quero mais Olha, é poca doce, poca salgada Essa aqui é a partir de 4 reais Olha, é 5 Pessoal aqui vendendo salgado Vende até bola para as crianças Bala também Olha lá Recoparque infantil E as crianças faz a festa aí, ó Olha só que legal Eita, é bom demais É tempo de criança, né? Só diversão, só alegria Ah, pula-pula Tudo de graça, bici É o chá Não sei se em boa viagem tem um pula-pula desse Parece que não tem não Parque infantil Também aí Não sei se você acertar o outro parque Vamos observar Sabe que eu sou curioso Observe tudo, né? Opa, beleza? Tudo bom? Olha aí, ó Parque das crianças Sansa, inspecionamento Ah, tá faltando esses dois Esse daqui e o outro ali também, ó Tá bonita É lindo demais Aqui se eu vender Açaí Olha ali Kupu, açu, açaí Farinha de mandioca Banana, granola Leite em pó Leite condensado 5 reais Barato, viu? Outro lugar tu não compra desse preço não, né? Aqui é tudo mais barato, pô Nessas áreas daqui Mas tem outro local Aqui é muito caro Olha aí Olha aí Vamos chegar próximo aí Vamos ver esses lindos cães Bonito, né? Vou deixar isso Parece um lobo Bonito demais, velho Top Olha aí, ó O vôlei praia Isso é bom demais, pô Se tu quiser ficar ficha É o melhor esporte que tem E passear de bicicleta, cara, né? Muito bom Senhorinhas aí Aqui é se exercitando É ficar ficha Vai Parou o Natal? Ai, é que sábado Vai A academia de terceira idade É uma praia muito bonita Só complicado É que você não pode estar tomando banho, né? Aqui tem Pode estar tomando banho A maré é baixa Como eu sempre falo A maré é alta Não é adequada Não faça isso É muito perigoso Você pode ser atacado pelo tubarão Deixa eu dar uma giradinha Dá uma olhada pra trás Fique vendo, meu amigo Esse passeio maravilhoso Nesta linda tarde aqui Em Candês e Piedade Vai ficando por aqui, né? Quero saber sua opinião, né? O que você achou desse lugar Se você veio visitar E se não veio, né? Venha aqui visitar Não vai se arrepender de forma alguma Fazer aquele passeio sozinho Com seu namorado Com a sua namorada, né? Com seu filho Com a sua filha E conhecer esse lugar Espectacular Que é o Nordeste, né? Pernambucano, nordestino Está até aguardando De braços abertos Olha O senhor ali vai com uma camisa Da bandeira de Pernambuco Isso pra tu ver Como o pernambucano Ele ama sua bandeira Ama seu estado, né? A gente chama aqui Do nosso país, né? Aqui em Pernambuco É, a gente realmente Tem muito orgulho demais De ser pernambucano Ao mesmo tempo Não sei se você que tá do outro lado Tem orgulho de ser pernambucano Brasileiro Deixa aí embaixo No comentário É de grande importância Abraço teu amigo Berg, né? E até em breve Com o nosso vídeo Se Deus quiser Tchau Fui